Fala Pedrinho, primeira do ano aí, a expectativa era essa mesmo, né? Vim e ganhar. É, cumprimos o objetivo, começar o ano com o pé direito. Ainda tem vários detalhes que a gente ainda tem que melhorar na moto, na minha pilotagem. Mas quero continuar assim, no mesmo caminho, muito contente com o resultado do final do final de semana. E agradecer a minha equipe, a RXP Racing Team, pelo ótimo trabalho durante o final de semana. Meu mecânico, o Chiru, por toda a dedicação em cima da minha moto. E todo mundo esteve torcendo, minha família, meus apoiadores. Só agradecer e que continue assim o resto do ano para levar esse caneco no final do ano. É isso aí, parabéns pelo resultado e boa sorte na próxima. Muito obrigado, bora para a próxima. Fala Léo, primeira do ano aí, já esperava vir nessa pressão toda. E no finalzinho ali, acho que foi no laranja, né? Até tentou e deu uma escapadinha, mas ainda deu para chegar em P2. Conta para a gente. É, me surpreendi na verdade. O final de semana foi bom, mas a gente não estava achando um acerto. De sexta-feira a gente tinha um bom acerto, no sábado mudou o pneu. A gente se perdeu um pouquinho. E aí fomos para a corrida hoje sem saber muito se a gente tinha testado e ia dar certo. Mas a equipe trabalhou bem. A moto ficou muito melhor do que ontem. E consegui acompanhar o Pedro bem de perto. No final da prova, estava bem poupado por andar atrás. Tentei colocar na última volta ali no laranja, que era o único lugar que eu achei que pudesse dar na saída do laranja. Acabei passando um pouquinho, mas sabia que eu tinha margem para o cara de trás. Então foi uma prova excelente. Estou muito feliz com o resultado. Queria agradecer demais a minha equipe, meus patrocinadores. Esse ano promete muito e espero brigar até o final. É isso aí, Léo. Parabéns e boa sorte na próxima. Valeu, obrigado. Fala, Maurício. Primeira corrida do ano aí. Você que veio fazendo uma corrida de recuperação ali, largou lá atrás. É bem difícil, mas ainda deu para quase chegar na galera da frente ali. Conta para a gente um pouquinho. Larguei de décimo primeiro. Estava com uma expectativa de fazer uma boa largada. Eu que tenho muita facilidade com largada. Não foi diferente, consegui aplicar. Fiz a primeira curva em quarto já. Tentei ser o mais inteligente possível dentro dessa prova. Nós temos um projeto muito positivo para esse ano. Então, o nosso maior objetivo era realmente terminar a prova na melhor colocação, mas sem se arriscar. Então, conseguimos cumprir a meta. Eu gostaria de agradecer, acima de qualquer coisa, a Deus. Em 2020, nós não estávamos presentes aqui no Superbike. E agora voltamos com um projeto muito maior. Então, estou muito feliz em agradecer a Deus primeiramente. A Controlete Racing, um projeto lindo, maravilhoso do Thiago Godoy. A todos os meus patrocinadores, apoiadores e a minha escola de pilotagem Rider Coach. Agora é trabalhar para a segunda etapa. A gente vem cada vez mais forte. Já mostramos que estamos com ritmo. Estamos dentro de um potencial muito bom para trabalhar e evoluir cada vez mais. É isso aí, Maurício. Parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado. Vamos para a segunda etapa. Fala, Ju. Primeira do ano aí. Você comentou comigo ontem a dificuldade e a expectativa que é subir na pró, né? Ter um pezinho a mais aí. Mas parece que deu tudo certo, né? Agora é só ir acostumando. Conta para a gente. Deu, deu tudo certo. Cometi um pequeno erro na primeira volta, no final da retoposta. Eu quase passei reto. Depois eu me reconcentrei e consegui fazer uma corrida com um tempo bastante constante, sem grandes variações entre as voltas. O pessoal da frente acabou abrindo um pouco. Primeira corrida do ano. Ainda estou me acostumando com a primeira corrida com a moto. Estou me aclimatizando com ela. Mas eu queria ficar entre os cinco. Quinto na geral, para mim, está ótimo. Era o que eu esperava para essa primeira corrida do ano. Vamos ver aos poucos. A gente vai melhorando, tentando chegar mais perto dos ponteiros. É isso aí. Parabéns e boa sorte na próxima. Valeu. Até a próxima. Fala, Beto. Primeira corrida na pró. Primeiro pode. Conta para a gente um pouco dessa experiência. A verdade é que muito, muito contento por o avanço que tivemos. A moto está estándar. E pudimos fazer uma muito boa largada, quedar quarto na primeira curva. E poder defender o quinto posto ao longo da carreira. Ficamos perdendo um pouco de tracción por a suspensão, que é original. E poder defender, defender, até a última volta, que a verdade é que completamos. Logramos baixar o melhor tempo da Superpol de ayer. Assim que nada, trabalhar muito para a próxima e estaremos prontos. Isso aí. Muito bem. Parabéns e boa sorte na próxima. Muito obrigada a toda a organização do Superpol de Brasil. E, bom, salutar a minha família e a toda a gente da Argentina que sempre está apoiando. Obrigada. Obrigada. Fala, Verício. Início do ano aí, primeira da corrida da Pro. Conta para a gente um pouquinho dessa corrida aí. Ah, foi legal. No começo eu larguei muito bem. Disputei aí as primeiras curvas com o Tamburro. Estou num estágio de evolução e o meu objetivo é encostar neles. Então, para andar no começo eu fiz as primeiras voltas juntos. Então, eu estou bem feliz. Espero ao longo do campeonato ir encurtando essa distância para me preparar para o ano que vem subir para a Pro. Então, esse é o objetivo dessas corridas agora. Encostar cada vez mais. Estou feliz com o resultado. Primeiro da Evo. Acho que o pessoal que veio bem na primeira corrida não fez bem a segunda. Então, eu devo ter aberto um caminhão já. Então, brigar pelo título, sustentar o título, né? Que já foi meu do ano passado. Tentar manter ele esse ano. E é isso aí. Chegar para o ano que vem para ir para a Pro. É isso aí, Veríssimo. Valeu demais e boa sorte na próxima. Valeu, obrigado. Mandar um abração para o meu pai. O aniversário dele é hoje. Então, pai, te amo. Isso aqui é para você. E é isso aí. Bora para a próxima.